E fala aí maninhos, eu sou o Incas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje tô aqui então com vocês no Fortnite Porque a gente vai falar sobre a temporada 7 aqui do jogo que tá chegando muito em breve E por incrível que pareça, algumas partes do novo mapa dessa temporada podem ter sido reveladas aqui pra gente E eu vou mostrar tudo isso pra vocês, mas você não pode esquecer de já deixar aquele seu likeão aqui no vídeo De se inscrever aí embaixo no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo Porque tem vídeos aqui todos os dias, às 10 horas da manhã eu tento postar um videozinho novo pra todos vocês Então não esquece de se inscrever, clicar aí no sininho e marcar a opção todas, beleza? E também ontem eu fiz uma livezinha mostrando pra vocês que a Skin e o pacote do Marshmallow Voltaram aqui pra loja de itens do Fortnite depois de muito tempo que as pessoas estavam esperando a volta dele E se você for comprar você não pode esquecer de clicar no botão de apoiar um criador Colocar o código INCASE e clicar em aceitar Porque fazendo isso você dá uma força muito grande pra mim, muito grande mesmo Eu agradeço de coração a todo mundo que apoia E você vira um maninho oficial aqui do canal Então apoia o código INCASE lá na loja e comenta seu nick e plataforma aí embaixo E também lembrando pra você que apoia ou fizer alguma compra com o meu código Me marca no stories lá do Instagram que eu simplesmente vou te repostar no meu perfil oficial E vou aproveitar então pra mandar um salve aqui pro Levi dos Santos Leite Que me marcou nessa foto lá no Instagram mostrando que ele tá apoiando o código INCASE E também aí pro BernardoBet25 que também me marcou aí nessa fotinho mostrando que ele apoia o código INCASE E também já foi adicionado Então se você não segue, segue lá, me marca no stories aí com o seu nick mostrando que você apoia ou fazendo alguma compra, beleza? E vamos logo pra esse vídeo que eu quero muito falar pra vocês sobre essa nova mapa aí dessa temporada E todas as novidades que podem tá chegando, bora! Bom, pra gente começar então a falar sobre esse possível mapa da temporada 7 E as pistas que a Epic Games já tá dando aqui pra gente sobre ele A gente precisa voltar um pouquinho aí nas missões semanais aqui do jogo que chegam todas as quinta-feira Basicamente nas missões aqui dessa última semana do Fortnite A gente recebeu uma tarefa que é um tanto quanto curiosa E que já é normal da Epic Games colocar nos finais de temporada Quando eles querem dizer algumas coisas pra gente sobre locais que vão chegar Ou até mesmo locais que vão sair aqui do mapa E é por isso que eu tô caindo aqui então no tubarão pra mostrar isso aqui pra vocês a princípio Porque aqui era um local muito famoso na temporada 2 do jogo Onde a gente conseguia encontrar basicamente a Sky, né? Que era uma das principais chefes míticas daquela temporada E a gente já vê que tem um pessoal caindo por aqui, mano Eu já vou pegar esse baúzinho lendário e vamos tentar só exterminar esse pessoal Mas enfim, normalmente quando alguns locais vão ser modificados aí no jogo A Epic Games coloca uma missãozinha no final de temporada Pedindo pra gente visitar esses locais que vão sair ou que vão ser substituídos por outros lugares E o tubarão ele já é um local que como eu falei já tá aí no jogo há diversas temporadas E eu só vou eliminar esse agente Jones, mano Beleza, né? Já foi aqui de base, mano Enfim, desde a temporada 2, né? Depois da temporada 3 esse local aqui ele já passou a não ser mais utilizado pra nada E como a gente pode ver o tubarão agora ele se encontra meio que como um local completamente abandonado, né? Só existem ruínas mesmo aqui desse local E ele era um lugar da famosa aí facção Espectro e Sombra Que foi sem dúvida uma das facções aí mais famosas do Fortnite E essa missão então ela diz o seguinte aqui pra gente Visite as ruínas de Espectro e Sombra E ela conta aí então com 3 lugares Um deles é o tubarão e os outros dois eu já vou mostrar pra vocês também Mas o que a gente pode esperar então com a chegada dessas missões E o que elas indicam pra gente de acordo com a nossa experiência já aqui no Fortnite, né? Basicamente, manos, na próxima temporada 7 então A gente deve tá vendo o tubarão sendo um local aí excluído aqui do jogo Muito provavelmente aí então sendo substituído por algum ponto denominado Ou até mesmo só tirado aqui dessa parte meio que demolido aí do mapa, né? Mas aqui tem até uma existência de um cofre aí ainda Então pode ser que ele até mesmo seja usado como uma reforma Pra abrigar algum novo chefe mítico aqui dessa temporada Beleza, mano, tem um carinha bem aqui na minha frente Nossa senhora, travou tudo Mas beleza, ele já foi de base, né? Vamos tentar completar essa partida antes de ir pro próximo local, mano Pra ver se a gente se dá bem, né? Beleza, manos, tem alguém aqui então Escondidinho ali no caminhão de suco Grupe E beleza, mano Eu já vou pra cima dele E beleza, mano Ele tá aqui embaixo e foi de base, né? Não entendi muito bem qual que era a tática dele, né? Tem um outro carinha ali em cima Então eu vou tentar ir pra cima dele E vamos, rapaziada Joguei aqui então o impulso E vou, vou Ah, me eliminou, mano Que droga Vamos pra próxima partida aqui então Bom, um segundo local aqui então Eu tenho certeza que quem é mais antigo aqui do canal Lembra e gosta muito dele também Que não é nada mais, nada menos Do que a nossa querida Grutosa, rapaziada A Grutinha, onde ficava o Brutus E que se você acompanhava os vídeos e as lives da temporada 2 aqui no canal Você sabe que era um dos meus locais preferidos aqui no Fortnite Inclusive, se você é dessa época Comenta aí embaixo, mano Pra eu saber, beleza? E esse local aqui então da Gruta Ele foi mais um dos locais adicionados nessa missão Que a gente precisa visitar antes do fim dessa temporada 6 E por aqui a gente encontra então algumas coisinhas diferentes, né? Se você já passou aqui depois da temporada 2 Você sabe que a Gruta, ela tá completamente inutilizada, né? Basicamente essa aqui, que era a entrada de vento Uma das principais entradas dela Tá toda coberta por água, né? O que aconteceu naquela temporada então Que teve simplesmente um alagamento por todo o mapa do Fortnite E a outra entrada, que era onde a gente poderia sair com helicóptero e tudo mais Também ficou cheia de água depois dessa inundação aqui do mapa E por algum motivo a Epic Games não quis drenar essa água e dar alguma outra utilização pra Gruta, né? Ela só ficou aqui como esse local abandonado, cheinho de água Só que agora a gente tem que visitar ela pra essa missão Então, como eu já disse Muito provavelmente ela pode ser um dos locais que vão estar sendo alterados aqui nessa próxima temporada Quem sabe aí se vai estar sendo removido Ou até mesmo se a gente vai poder ver uma nova Grutosa completamente diferente aqui no jogo Há muito tempo atrás, aqui no Fortnite, vazaram alguns arquivos que falavam pra gente Que a Gruta ia ser utilizada pra algum tema de Halloween e coisas assim Porém, a gente nunca viu isso acontecer, né? De fato, a Gruta nunca voltou aqui pro jogo E pelo menos eu ficaria triste se ela fosse simplesmente removida Eu preferia que eles aproveitassem e fizessem um local completamente novo por aqui Comenta aí embaixo também o que você prefere, mano Que eles simplesmente removam a Gruta e coloquem alguma outra coisa aqui no lugar dela Ou se você também ia adorar se a Gruta voltasse Mesmo que fosse de alguma maneira diferente Eu ia adorar essa opção Bom, um outro local aqui também que foi adicionado nessa missão Foi basicamente esse bunker Que a gente já vê aqui no jogo desde o começo do capítulo 2 E isso aí é o mais curioso, né? Porque basicamente esse bunker Ele nunca teve nada a ver nem com o time Spectro Muito menos com o time Sombra E por aqui durante essa temporada Aconteceram algumas coisas no mínimo curiosas Basicamente então Esse bunker ele sempre ficou fechado E várias teorias circulam aí Sobre o que que pode ter atrás dele Inclusive aqui no canal Há muito tempo atrás Eu já fiz um bug Onde a gente conseguiu atravessar ele E ver o que tem de fato lá dentro Se você não viu esse vídeo E por algum motivo quer ir lá ver por curiosidade Ele vai tá aparecendo aqui no card Ou também vai tá aí no canal É só você entrar e procurar Mas basicamente então Ele nunca teve nenhuma participação De fato aqui na história do jogo Ou no time Spectro e Sombra Então não faz muito sentido Colocarem ele como um local dessas facções E uma outra coisa curiosa Que aconteceu com ele aqui nessa temporada Foi basicamente a adição Desse cofre da TNT Bem aqui do ladinho A gente pode ver que o cofre Ele basicamente não tem nada dentro, né? Mas muita gente tem dito Que isso pode ser uma certa revelação Aqui da Epic Games Sobre um possível chefe mítico Chegando nessa localização do bunker Pra essa próxima temporada E quem sabe então Isso aqui não abre E dentro dessa montanha Dentro do bunker A gente possa ver um local Muito parecido com a Gruta, né? Como se fosse uma base secreta Montada aí dentro da montanha No subterrâneo e tal Seria muito interessante E aí por aqui Fica aí o cofre do lado de fora E lá dentro ficaria o chefe mítico Aqui fora os seus seguranças Capangas e tudo mais E bom, vamos Essas aqui então São as pistas que a gente tem até agora Das modificações que vão estar vindo Pro mapa da temporada 7 Aqui do capítulo 2 E eu espero que vocês tenham gostado Sério, comenta aí embaixo Qual desses locais Você ia gostar de ver aqui no jogo E não esquece de deixar Aquele seu likeão nesse vídeo De se inscrever aí embaixo no canal E ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo novo Porque tem vídeo todos os dias 10 horas da manhã Apoia o código INCAS Lá na sua loja Pra dar aquela força insana Aqui pro canal E tem alguns vídeos aparecendo aqui no final Clica neles Que eu tenho certeza Que você vai gostar, beleza? E tamo junto, manos Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo E eu fui!